Começamos o vídeo hoje, pessoal, com passarinha. Isso mesmo, é o baço do boi, né? É bastante conhecido no Nordeste, tá certo, pessoal? Ele é rico em nutrientes. O valor nutricional dele é maravilhoso. Vou ensinar pra vocês como é que faz aqui no canal. Se nunca experimentou, vou ensinar vocês como eu faço, tá? E se já experimentou, o que achou? Lembrando que ele tem um sabor bem marcante, né? E se já experimentou, escreve aqui nos comentários o que achou. Não vale dizer que não gostou sem nunca ter provado. Vamos embora para o vídeo, pessoal? Esse aqui é o baço bovino. Eu paguei R$ 6,14 nessa peça, R$ 1,230. Ó, olha o tamanho da peça, gente. Já tá dobrado aqui, tá vendo? Vou colocar na panela de pressão e deixar pelos 15 minutinhos e ela vai soltar toda essa pele. Conhecida, gente, como um passarinha, tá? É muito utilizado aqui, nos sabores aqui do Nordeste. Em petiscos, é... Ó, vou colocar pressão, em petiscos, em tiragostos, tá? Tem vários nutrientes. E o sabor dele é bem exótico. Já vou mostrar pra vocês. Vou tampar e deixar por 15 minutinhos. De quatro a cinco folhas de louro, tá? É de sal, tá, gente? A peça é grande e a gente vai escaldar e depois vai lavar novamente, então não vai ficar salgado, tá? Bom, pessoal, agora eu vou abrir aqui a panela de pressão, com cuidado, tá? Ó, certifiquei que tirou toda a pressão. E já vou colocar aqui numa bacia com água, numa bacia com água. Note que ficou bem escuro o caldo, ó. Já tá soltando. Vou colocar pra cá. Já vai esfriando, tá? Aí eu vou limpar. Olha a água como ficou, tá vendo? Vou jogar essa água, tá vendo? E vou limpar aqui agora. Espera esfriar e vou tirar toda essa pele aqui, ó. Pra ficar bem soltinha, tá vendo? Vou limpar. E depois, novamente, passo em água corrente. Bom, pessoal, ele já tá aqui, ó, lavadinho, tá vendo? Já apertei toda a pele. Vou agora partir. Eu gosto de partir assim, gente, na lateral. Ó. É bem rápido, tá vendo como ele fica mole? Já vou transferir tudo pra cá. Tem gente que gosta de mais grossinho, gente que gosta de mais fininho, porque a gente vai assar, né? Vai fritar ainda. Vou fazer em todo e vou temperar. Olha como ficou, tá vendo, pessoal? E agora eu já vou colocar uma colher de colorau, uma colher de cominho, né? A gente chama de tempero cominho. Vou colocar meia colher de sem pimenta, tempero completo. Vou colocar seis dentes de alho amassados. Pimenta redorreino a gosto, tá? Eu gosto de colocar, gente. Vou utilizar também tempero baiano. Se não tiver aí na sua casa, não tem problema, tá? Pra finalizar, vou espremer um limão. Vou misturar tudo, tá? Já é o suficiente, gente. Precisa de muita coisa não. E vou tampar, tá? Deixar pegar o sabor por uns 30 minutinhos. Coloquei... Olha, gente, aqui agora eu coloquei óleo de girassol, mas vocês podem colocar óleo que tiver em casa, dendê, óleo de dendê ou azeite. Eu vou fritar no óleo mesmo, tá? Vou fritar no óleo e vou colocar papel toalha pra escorrer. Ó, gente, agora tá ficando um cheiro tão feiroso, tá? Já vou virando. Meu esposo gosta dela mais assadinha e eu não gosto dela tão assadinha. Aí eu faço o gosto de tudo. Vou virando rapidinho. Olha, esse é o ponto. Eu já vou tirando e passando pra cá, ó. Tá patoando. Vou pegar aquela da linha de vitória. Olha isso, pessoal. Finalizamos... Vamos finalizar o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. E fala aí, gente, se vocês já experimentaram e gostaram. Não vale dizer que não gostou sem nunca ter experimentado, tá bom? Olha, fica maravilhoso. Vou ficar por aqui saboreando. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, gente.